Simplício Mendes fica localizado a 416 quilômetros da capital do estado do Piauí. O prefeito desta cidade tem o seu carro levado por bandidos. No sábado, entre Picos e Patos, uma ranja também foi levada por homens armados. Coronel Rodrigo é o comandante daquela área ali. Comandante, o roubo desses dois carros tem um a ver com o outro? Possivelmente. A ranja que foi noticiada, o roubo à Hilux do prefeito de Simplício Mendes, juntamente com o motorista, foram amarrados o prefeito, foi deixado solto lá no local a esposa e uma moça que também estavam nessa Hilux. Essa ranja tem a ver, exatamente, essa ranja foi roubada entre o município de Patos e Picos e tem tudo a ver com o fato ocorrido hoje. Mas o prefeito, juntamente com a sua família e os demais, já estão em suas residências, estão ilesos dessa ação dos bandidos e toda a polícia da região já foi acionada para capturá-los e prendê-los. Então está aí o Coronel Rodrigues falando exatamente do sequestro relâmpago que sofreu o prefeito de Simplício Mendes quando ele teve a família amarrada e o carro dele foi subtraído, mas a polícia já anda no encalço dos homens que fizeram toda essa maldade com o prefeito da cidade de Simplício Mendes. Essa triste história na lei de pastor e toda a tela da TV Antena. Da! Shhh!